E aqui no Brasil as comunidades asiáticas também esperam bons frutos da visita do Papa aos coreanos. A Coreia do Sul recebe uma visita papal após 25 anos, a terceira viagem internacional do Papa Francisco e a primeira visita a um país asiático. É uma grande glória essa atenção que o Papa nos dá. Cristãos asiáticos espalhados pelo mundo inteiro celebram a visita do Papa Francisco à Coreia. Nessa paróquia coreana aqui em São Paulo, a expectativa dos fiéis é que a visita do sumo pontífice transmita a seu povo a fé e a paz. Faz muito tempo que um Papa não vai para a Coreia, né? E toda vez que o Papa vai a um país, o número de cristãos cresce, né? O padre Pedro Lee é coreano. Ele está no Brasil há quatro anos cuidando da paróquia de São Kindegum. Ele fala das situações atuais no país de origem e da esperança que o Santo Padre traz com sua visita. O povo coreano sofre por causa de guerra, especialmente o conflito entre as duas Coreias, do Sul e do Norte. Diante da realidade, a visita e a mensagem de esperança do Papa Francisco pode se tornar conforto, não somente para os católicos, mas também para todo o povo coreano. Seu desejo é que os jovens asiáticos voltem para a Igreja Católica. Espero que a visita do Papa seja um motivo para esses jovens voltarem à Igreja na alegria do Evangelho. Para Dom Júlio, o crescimento econômico na Coreia não diminuirá a presença da vida religiosa, vida de fé e do cristianismo. E com a vinda do Papa, essa realidade tende a se fortalecer. Acho que a Coreia nos aponta para o desenvolvimento integral e aponta também para um exemplo do que deve ser de fato o desenvolvimento, que não é somente desenvolvimento econômico, mas é também desenvolvimento integral, inclusive também da fé em Jesus Cristo. Este é bom. Este é bom. Este é bom.